E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Existem muitos jogos por aí que são completamente diferentes de um país pro outro E essas mudanças podem ser desde uma simples troca de nome até jogos completamente modificados E isso acontece demais por aí e às vezes você nem nota E por isso, hoje a gente vai ver aqui 7 games que são diferentes em outros países Mas antes, deixa o seu joinha se você gosta de curiosidades dos games E inscreva-se no canal pra você não perder nenhum conteúdo porque a gente tá sempre separando o melhor conteúdo pra vocês, fechou? E olha, uma coisa que todo mundo gosta de fazer é economizar na hora de comprar online, não é verdade? Às vezes a gente passa horas e horas pesquisando onde aquele produto tá mais barato Quer comprar um celular e fica pesquisando onde tá com promoção e tudo mais Pois é, agora a gente criou uma ferramenta pra vocês que faz isso automático, totalmente gratuito e muito fácil Que é o mais barato, ele é uma extensão de navegador pra PC Que vai comparar o preço do seu produto, do seu jogo, videogame, celular, notebook, o que você quiser E vai apontar pra você onde está mais barato Além de aplicar cupons de desconto e também você consegue monitorar o preço bonitinho Ver se realmente a promoção é real Além também de criar alertas pra promoções futuras, tá ligado? Isso totalmente gratuito Se quiser baixar, links na descrição E já vamos começar esse vídeo aqui falando de um clássico dos arcades Que é o Game Contra Ele é um jogo de tiro extremamente difícil onde você senta a porrada em aliens e humanos Pra impedir que a invasão alienígena aconteça na Terra Esse game foi muito popular no mundo inteiro e virou um clássico que a gente joga até hoje Nos Polistation da vida e tudo que é lugar Mas vocês sabiam que lá na Europa o jogo foi todo censurado e teve que sair com outro nome? Pois é, isso aconteceu e a versão de Nintendinho desse jogo foi lançado por lá com o nome de Probotector Que parece mais o nome de pasta de dente do que de jogo, não é verdade? Mas tudo bem E assim, não foi só o nome que eles mudaram não Pois nessa versão, todos os personagens humanos do jogo também foram trocados por robôs Pra atender uma lei ridícula que tinha na Alemanha Que proibia a venda de jogos onde humanos matassem humanos Ainda bem que mudaram isso aí, né? Porque pelo amor de Deus, senão os caras não iam conseguir jogar nem GTA Por sorte, as mudanças pararam mesmo só no nome do game e na skin dos personagens Mas ao todo, os três primeiros games da franquia Assim como também as duas versões de Game Boy Foram completamente alteradas e lançadas dessa forma bizarra God of War é uma das franquias mais violentas e explícitas do mainstream dos games Do povão que a galera gosta, sai descer porrada em todo mundo Corta os inimigos no meio, é um negócio sensacional que todo mundo gosta, não é verdade? Então assim, é previsível que em algum lugar do mundo o game também vai sofrer alguma censura Um bom exemplo disso foi o God of War Ascensions Que também foi alterado pra ser lançado aonde? Na Alemanha Pois é, novamente O curioso dessa censura aqui é que ela simplesmente é muito, mas muito idiota, pessoal E ela só acontece em dois momentos bem curtinho assim na jogatina O primeiro acontece na luta contra o Polux Bem na parte em que você vai lá e mata ele de vez Na versão original, o que acontece nessa parte é que o Kratos esmaga brutalmente a cabeça dele com o pé Mas na versão europeia, a câmera foi desviada pra não mostrar o bicho sendo esmagado O que é totalmente ridículo considerando que momentos antes disso O Kratos tinha rasgado o cara ao meio com a força bruta e que isso não foi censurado Por que que censurou o cara sendo esmagado, mas na hora de partir todo mundo no meio não censura? Agora, se você achou a outra idiota, olha essa daqui Seguinte, tem um momento do game em que você tem que arrancar uns braços de um cadáver em um puzzle do game Pro governo da Alemanha, arrancar os braços do cara é totalmente de boa, mano Mas pensa comigo, já é violento, o cara vai lá e arranca o braço e tudo mais Pois é, era um negócio bruto pra cacete Mas o pessoal do governo lá pediu pra censurar, sabe o que? As gotículas de sangue que saiam no processo Mano Outro jogo que também tem uma versão diferente lá pra Europa É o game Team Fortress 2 Que é um FPS multiplayer da Valve que é muito famoso pelo mundo todo E que definitivamente não é um jogo violento, não é verdade? Até os gráficos é meio cartunesco É divertido pra caramba e eu gosto bastante E aqui nesse game, quando as pessoas morrem, elas explodem soltando algumas partes e um pouco de sangue Só que isso não é visualmente impactante, né? Porque os gráficos, como eu falei, já são cartunha e a pegada do jogo não é tentar ser nem um pouco realista Então meio que tipo, não tem muito problema nisso Mesmo assim, pro jogo rodar lá na Alemanha novamente, a Valve teve que fazer uma modificação de animação de morte Onde todo o sangue é trocado por mostarda e os pedaços do corpo são trocados por peças de metal Isso não atrapalha muito o jogo porque, como eu disse, né? A violência antes era bem significante aqui, não importava muito pra jogatina mesmo não Mas é tão besta que, sei lá, nem precisava mexer Mas não é lá só na Alemanha que a censura come solta, não E um bom exemplo disso é o game Fallout 3, que também foi censurado em vários países por coisas meio polêmicas no game Pra começo de conversa, o famoso Mad X, que serve pra gente restaurar a vida no jogo, era pra ser chamado de morfina Mas vários países acabaram barrando isso por considerar uma apologia E então, Mad X acabou virando o nome padrão do item no mundo todo Mas isso não é nada também comparado ao que aconteceu lá no Japão Porque lá, na Terra do Sol Nascente, existiam missões inteiras que foram retiradas do game por causa de várias outras polêmicas E o motivo desse é bem simples As bombas nucleares Se estão ligados, né? O Japão é meio ressentido com o ataque nuclear que sofreu nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial Então não era uma boa ideia lançar um game por lá onde o lançador de ogivas nucleares era chamado de Fat Boy Sendo que milhares de pessoas morreram por causa de uma bomba também chamada Fat Man Que é muito próximo, né? Então, assim, é um negócio histórico que poderia trazer meio que... Não é bem, tipo, ah, é bobagem Mas talvez ia trazer um desconforto pra galera do Japão E talvez até poderia atrapalhar nas vendas dele por lá também, né? Porque a galera do Japão é bem cultural, se importa um pouco com isso Então poderia ser que eles não gostassem também da ideia Então lá no Japão eles mudaram o nome do item e toda a missão do poder do átomo foi retirada Porque no final dessa missão, inclusive, você tinha a opção de dizimar uma cidade com uma bomba nuclear, né? Lá pra 2015, teve um jogo de terror que ficou muito famoso chamado de Until Dawn Esse game era completamente visceral com cenas realmente assustadoras Mas o governo também do Japão não curtiu muito essa ideia Lá no país, o game passou por várias cenas bem feias Mas um em específico o governo cortou completamente do game A cena em que um cara chamado Josh é cortado ao meio por uma serra circular Essa cena é, sem dúvida, totalmente horrorosa E nem dá pra mostrar ela aqui pra vocês no vídeo Senão o YouTube vai desmonetizar, não vai divulgar o vídeo pra ninguém Vocês estão ligados, né? Vai dar uma rasteira Mas quem comprar o jogo, principalmente pra jogar aqui no Brasil e tal Que o pessoal não liga muito isso pra censura, né? Já ligou um tempo atrás Você vai poder ver, vai estar ciente desse conteúdo Você tá ligado, você já deve ter visto Voltando agora pra Alemanha Por causa das tretas que aconteceram lá na Segunda Guerra Mundial É terminamente proibido o uso das suásticas e referências ao tiozinho bigodudo, né? Então muita coisa sobre a Segunda Guerra Acaba tendo que ser censurada pra passar por lá Eles até liberam o uso pra coisas que eles consideram artísticas Como filmes e programas de TV Mas por alguns motivos absurdos Eles não consideram videogames como obras de arte Mesmo essa sendo a maior indústria de entretenimento até hoje, né? Os caras... Mano, não vão aprender nunca, né? Videogame também é arte, caramba Os caras tem roteirista, tem diretor de arte Tem diretor de tudo que você pensar Tem os caras que desenham os... Mano, é arte, não tem o que discutir Mas assim, um dos jogos que mais sofreram com isso Foi o Call of Duty World at War Que é um game sobre a Segunda Guerra Que chegou lá em uma versão totalmente capada Com todas as suásticas retiradas E completamente sem o modo zumbi também Que é um negócio que todo mundo ama na franquia COD Não é possível COD sem modo zumbi não é COD E assim, é meio estranho porque Não faz muito sentido essa proibição Não é como se as pessoas de lá não soubessem Que aconteceu na Segunda Guerra, né? Todo mundo sabe Ficou extremamente marcado Então eu acho que tipo Na parte de games dava até pra relevar, né? Mas... Fazer o quê? Como diz uma amiga minha Fazer o quê? Vamos nessa! E pra terminar esse vídeo Vamos falar agora de um dos jogos Que mais sofreram com a censura também na Alemanha Que foi o Wolfenstein New Order Caso você não saiba Os jogos da franquia Wolfenstein São diretamente ligados a temas nazistas Desde o seu primeiro jogo Então esse jogo aqui Esse New Order Foi o primeiro da franquia A ser lançado oficialmente por lá E pra conseguir essa proeza O game praticamente virou outra coisa Eles mudaram todas as referências ao nazismo Pra o regime E até descaracterizaram o chefão de lá Arrancando o bigodinho Que é uma parte característica do personagem Da história do game E da história também da Alemanha Essas mudanças praticamente mudaram o tom do game E não deu a opção pras pessoas Já que as versões de outros países Foram geograficamente bloqueadas Pra não funcionar lá dentro Então não adianta Se você meio que Assim Tem maracutais que você vai conseguir fazer Não tem jeito né mano Se você tiver um PC aí Você vai conseguir rodar Mas se você tentar comprar Versões de outros países Provavelmente não vai rodar lá Talvez o videogame vai identificar Não sei Não sei como é que eles fizeram isso aí Mas meio que Não pode nem comprar Pra trazer de fora Sabe Porque foi bloqueado Por causa das referências Mas e aí A bateria da câmera acabou Mas a gente tá aqui em forma animada E eu quero perguntar pra vocês Você já conhecia Todas essas censuras nos games? Comenta aqui embaixo E se vocês gostaram da ideia A gente pode fazer Parte 2, 3, 4 Porque tem muitos jogos Que foram censurados Que vocês não fazem nem ideia Na China por exemplo Tem muita coisa também Que dá pra gente citar por aqui Então se esse vídeo tiver bastante joinha Pode ter certeza Que a gente vai trazer Mais vídeos desse tipo pra vocês Fechou? Então deixa o like Compartilha com seus amigos Inscreva-se no canal E não esquece também De acompanhar os outros vídeos A gente já falou bastante De censura dos games por aqui Então vou deixar dois vídeos relacionados Fechou? Eu vou indo nessa Um grande abraço Valeu e tchau tchau